Instruções para utilizar o antivírus online e vírus Provavelmente, ao usar o site na primeira vez, você pode ter obtido um problema de execução como este aí. Isto ocorre porque o plugin não está configurado. Para configurar o plugin, basta clicar em iniciar, depois painel de controle E depois que aparecer o painel de controle, basta ir lá no canto superior direito e digitar Java. Então, digitando Java, aí veremos que aparece o ícone à esquerda. Então, cliquemos no ícone e, clicando nesse ícone, aí nós vamos na terceira aba da esquerda para a direita, que é a aba Segurança. E clicamos nela. Então, ajustamos o nível de segurança para médio. Mesmo com o nível médio, seu computador continua sendo seguro. É apenas um nível que permite que o antivírus acesse seu computador. Então, após aplicar e fechar o plugin, nós fechamos e reiniciamos o navegador. Quer dizer, abrimos novamente o navegador. Seja ele Firefox, IE ou Co. Então, eu chamo novamente o site www.ivirus.com.br E eu vou perceber que, dessa vez, ele vai executar certinho até o final. Então, essa tela aí eu preciso confirmar lá embaixo. Eu vou clicar ali e prosseguir. Depois eu vou ver o antivírus executando no navegador. Então, basta escolher a pasta. Basta escolher a pasta e depois clicar em começar a procurar vírus, que ele vai checar todos os computadores de vírus. Basta escolher a pasta.